Anunciamos agora as palavras do excelentíssimo senhor prefeito de Macaé, doutora Luísio. Gente, bom dia. Primeiro agradecer a Deus por todas as coisas, pela misericórdia, pela infinita bondade, pela paciência que tem com a gente. Agradecer a presença de todos, agradecer ao papai. Essa semana é muito interessante que a gente fez duas inaugurações. Ontem, uma escola que a gente chamou de escola Elisa Portugal, e que foi uma inauguração rica em sentimentos. Elisa é uma professora, filha de seu Arthur, irmã de Carlu, todo mundo conhece a Elisa. E foi muito bom, porque as pessoas se reencontravam em Elisa, se reencontravam no local. E como eu hoje aqui, quer dizer, a história de Dona Alba, a história de Dona Cid, isso tudo traz as pessoas para a reflexão, para o reencontro. Reencontrar origem, reencontrar afeto. Talvez o que mais falta hoje na sociedade, cada um de nós, é um pouco de afeto. E a única coisa que eu aprendi na vida é afeto. Eu sou só a intuição. Apesar de neurocirurgião, apesar de pragmático, apesar de lidar com a morte, e já disse ontem, eu não acredito em morte. Eu não acredito mais em morte. É lógico que a morte existe, mas não nessa magnitude. Eu não posso imaginar que Dona Cid esteja morta, que mamãe esteja morta, que Elisa esteja morta, que Dona Alba esteja morta. Na verdade, eu não estou morto, até porque influencia a gente todos os dias que o seu filho esteja morto, que Fabiana esteja morta. Eu, definitivamente, não acredito, porque eles influenciam a vida da gente todos os dias, de forma tão intensa, que não é possível que estejam mortos. A morte é o esquecimento. A gente nunca esquece quem a gente ama. Então, quem a gente ama não morre nunca. Então, acredito piamente, apesar de viver com a morte diariamente. Eu digo e repito, eu convivo com a morte. A morte é minha companheira. Onde eu vou, eu encontro com a morte. E não tenho medo da morte, até porque hoje eu desacredito plenamente nessa questão de morrer. Quando a gente vem para um espaço público desse e consegue dar um nome de alguém, é para que esse alguém possa ser lembrado 24 horas por dia. Mas não é o nome de Cid. É o espírito de Dona Cid, como é o espírito de Alba, como é o espírito de Elisa, como é o espírito de Kelly, de Deusinha, dos secretários. É um espírito que não cede nunca. É um espírito de resiliência, de preservação, de luta. Porque conviver hoje tem sido muito difícil, muito intransigente, muito cansativo. Às vezes até chato. É preciso que um espírito maior possa pacificar todo esse cenário. E é por isso que a gente pega as pessoas de bem, que sempre fizeram o bem, para poder... Veja bem, não estou falando isso em uma esfera espiritualista, não, no contexto religioso. Não, estou falando para a gente olhar, caramba, Dona Cid fez tanta coisa. A família de Dona Cid fez tanta coisa. A família de Dona Cid faz tanta coisa. Por que eu não posso fazer isso a esse pouquinho? Essa é a grande verdade. Esse espaço é o nome de Dona Cid, só para as pessoas lembrarem que tem gente que trabalha diuturnamente em função do outro. Que são essas pessoas que têm que permear a nossa vida. É porque a vida é muito curta. Se a gente imaginar que vai viver para morrer, a vida é muito curta. Então, enquanto a gente vive, é fundamental que a gente influencia para o bem e a vida dos outros. É por isso que se chama Dona Cid. Eu conheço Dona Cid de outros carnavais. Muitos outros carnavais. Na verdade, a primeira vez que eu vi Dona Cid foi na Cátia Elza, há 100 anos atrás, a perda do T50. Então, juro. Então, conheço Dona Cid de todos os gays, de todos os ângulos, do consultório, da casa, da rua. Eu lembro uma coisa que eu não esqueço mais. Tinha uma padaria aqui, eu acho que era do lado do Jorge Carlos. Não tinha uma padaria ali? Então, quando eu vinha para a cara de Tia Elza, Tia Elza comprava o pão ali. Era um pão com o Cleibon. E lá em casa... Oi? É, lá em casa não tinha Cleibon. E eu, muito guloso, Cleibon a gente botava muito no pão. Aquilo, para mim, era o máximo. Eu comia e lembrava do gosto do pão com o Cleibon e lembrava Dona Cid. Do Barvanda. Uma vez eu fui para o Barvanda e tomei tanto picolé de coco ali que eu quase morri. Juro! Chupava, tinha um picolé de coco. Chupei tanto picolé de coco ali que eu quase morri. Nunca mais quis chupar picolé de coco. Juro por Deus. Mas moral da história. É esse o sentimento que a gente tem que trazer para a cidade. O sentimento de afeto. Ah, mas é lógico que isso não é mais do que obrigação. A gente tem a obrigação de amar. As pessoas só esquecem isso. Que a grande obrigação do ser humano é amar. Não é nada além disso. Agora o ser humano que ama não faz amar. Que obrigação? Lógico que é. Que obrigação tola amar. Agora é bom que a gente possa amar os outros. Então tudo isso é um pouco de cada coisa. As pessoas falam assim. Será que as pessoas vão reconhecer? Não precisa reconhecer. Precisa que a gente esteja em paz. Não precisa de reconhecimento. Você acha que o médico espera o reconhecimento da cirurgia que ele faz? Você acha que o artista espera o reconhecimento da obra que ele faz? Você acha que Deus esperou o reconhecimento de tudo isso que ele fez? Olha que história interessante. Essa semana agora a gente vai inaugurar o Hospital de Deus. Vou contar duas histórias interessantes. Uma parece piada, mas não é. Essa eu não posso contar não, porque não tem nada de mais. Envolve uma pessoa e é só uma coisa de consultório, de hospital. Eu não vou contar. Mas essa é interessantíssima. Mas passando essa que eu não vou contar, eu encontrei uma amiga. Não, não. Essa eu não posso contar não. Não, não vou contar não. Juro, essa eu não posso contar não. Mas passando essa que eu posso contar, aí eu encontrei, encontrei uma amiga nossa, amiga de outro carnaval, de pessoa católica, fervorosa, praticante, militante, e virou para mim e falou assim, mas Aloysio, não gostei que você botou o nome do hotel, do hotel de Deus. Parece muito Bolsonaro. Eu falei, não parece Bolsonaro, não. É porque Deus é a única instância que faz tudo para todo mundo, não pede nada em troca. É simples assim. Não é? Não é? Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Que bom que ele fala em Deus. Veja bem, não estou defendendo ninguém nem nada, não. Estou falando para você por que o hotel é o hotel de Deus. Porque é para todo mundo, feito por todo mundo, para que todo mundo possa usar e não dever nada a ninguém. Porque a gente deve todo dia a Deus. Todo dia. Se eu fosse, Deus me livre. Então, por isso que o hotel, mas as pessoas até em ser o hotel de Deus reclamam. Gente, o hotel é de Deus. É de Deus. De Deus, com letras, quatro letras, Deus, quatro ou cinco letras maiúsquas. Deus, quatro letras maiúsquas. Hotel de Deus. De Deus. E as pessoas reclamam porque o nome é o hotel de Deus. Então, gente, olha só. Cada vez que a gente reclamar, é fazer-se um exercício de interiorização. De olhar um pouquinho para dentro e dizer o seguinte. Caramba, eu podia ter feito um pouco mais. Agora, todo fim de ano, os órgãos de imprensa solicitam a palavra mais importante do ano. E a palavra, a expressão mais importante do ano foram as alterações climáticas, a crise climática, na verdade. Talvez a palavra mais importante do ano seja reencontro. Um mundo precisa se reencontrar. Em um lugar de paz, de tranquilidade, de menos intransigência, de menos desafio, com mais afeto. E tenho certeza que esse espaço aqui é para isso. Agora, é preciso que as pessoas tenham um tempo para poder entender. Porque a gente também não consegue entender as coisas no primeiro momento. De toda sorte, é só agradecer a todo mundo. Esse espírito aqui é um espírito de luta e de caridade. As pessoas que estão aqui representam caridade e luta. Caridade e luta. Caridade e luta. E eu não consigo ver nada mais sinérgico que luta e caridade. Não existe caridade sem obras. Então é isso. Que a gente possa entender em um determinado momento. Não precisa ser hoje, nem sei se a gente vai entender. Mas, acima de tudo, que a gente possa fazer sempre um pouquinho mais. Porque tem gente que trabalha, mesmo apesar de morto. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado.